Boa tarde, Bárbara. Eu queria te perguntar, né? Você chegou aí no momento de oscilação do Figueirense, troca do comando técnico, né? Inclusive você veio e tinha trabalhado já com o ex-técnico e agora com o Paulo Baire. Como você avalia esse teu período aqui no Figueirense, entrando em algumas partidas aos poucos, você que tinha um tempo sem jogar quando chegou aqui? Então, teve a troca de comando, né? O Paulo veio com certeza para agregar e eu acho que todo mundo do grupo está tentando assimilar o máximo que ele tem para passar para a gente e comigo não é diferente. Tenho trabalhado para isso, trabalhado para ter oportunidade, para poder entrar, para poder ajudar e eu acho que ele tem agregado muito, assim, nessa questão para a gente evoluir como grupo e eu acho que a gente conseguiu, apesar de pouco tempo de trabalho, assimilar algumas ideias que ele trouxe para a gente. Bom, vocês vão para a terceira partida, seu comando do Paulo Baire. Uma vitória, um empate e agora dois jogos em casa. O que o torcedor pode esperar do Figueirense emendar, quem sabe emendar pela primeira vez na temporada, duas vitórias seguidas? Bom, então, a gente pegou uma sequência difícil, né? Fora de casa. E eu acho que a principal questão, a principal mudança foi a postura. E eu acho que dentro de casa a gente tem que manter até... Ele sempre pede, né? Para mais, né? A gente conseguiu trazer uma intensidade boa nesses jogos e a gente espera dar sequência nesses jogos dentro de casa. A gente sabe também que toda partida, a campeonato está muito equilibrada, né? São todos jogos muito difíceis e eu acho que o torcedor pode esperar o que ele viu nesses dois jogos fora de casa. Muita entrega, muita dedicação e é isso que o Paulo tem pedido para a gente. E a gente espera dar sequência nesses dois jogos em casa também. Falando um pouco de orientação do treinador, no segundo tempo foi um pouco mais para a circunferência, né? Por precisar do resultado e até tu pisando na área, podendo dar aquele passe para o Léo que depois sai o gol. Foi contra uma jogada que construída ali com o teu passe. O que tu falasse dessas orientações? Se foi algo mais pontual? Se tem sido uma pedida durante os treinos? Como é que tem sido isso? Eu acho que no segundo tempo a gente foi obrigado a sair um pouco mais para o jogo. A estratégia, é claro, não era ter tomado aquele gol logo no começo e foi pedido atenção para a gente no primeiro tempo. E é uma coisa que o Paulo ali no lance, ele tem mostrado para a gente nos vídeos, ele tem pedido essa questão da recuperação da posse de bola no campo ofensivo, a posse perda. Foi o que aconteceu ali no lance. Fui feliz de contribuir ali juntamente com o Léo que deu a opção, deu a linha de passe. Fico feliz de ter entrado, de ter ajudado e a gente espera dar sequência. E foi uma orientação que ele pede não só para nós ali da frente, mas para todo mundo que quando perde a bola retome rápido. É isso que ele tem pedido para a gente. Você tem entrado aos poucos, dez vezes que você entra tem sido bem elogiado, só que aquela disputa ali no meio do campo está bem acirrada. O que está faltando para você entrar nessa disputa pela titularidade? Então, acho que está todo mundo trabalhando, está todo mundo se dedicando ao máximo. A questão de jogar ou não é exclusiva do treinador e a gente, todo mundo respeita muito o Paulo, porque ele é um cara que já viveu o nosso lado. E eu acho que tudo tem seu momento, vou continuar trabalhando, espero poder ajudar assim como todo mundo tem feito no grupo. Bom, a torcida está empolgada pela campanha recente do Figueirense e agora vocês têm um jogo em casa no próximo domingo. Vocês esperam casa cheia. E o que a torcida em campo motiva vocês, tem de diferença para vocês no jogo? Eu acho que traz uma empolgação a mais, ver o Scarpele lotado, claro que dá uma motivação para todos nós. É o sonho de todo jogador jogar com o estádio lotado e para a gente aqui não é diferente. O apoio deles é fundamental para que a gente possa continuar nessa sequência e buscar mais uma vitória dentro de casa. A gente pôde acompanhar já com outros papos com outros jogadores, falando dessa chegada do Paulo, que está contando uma conversa até individual, exclusiva para cada um, qual tem sido a tua conversa com o Paulo? Então, o Paulo, com a gente ali do meio campo, ele pede principalmente essa questão do pós-perda, de recuperar a bola rápido. De tentar mesmo, de tentar achar os jogadores de meio, tentar fazer bons passes, ficar bem posicionado. E eu acho que tem sido mais essa questão mesmo que ele tem conversado com o pessoal do meio campo. Barba, só para descontrair um pouquinho, perdão pela pergunta, mas barba por conta da barba, né? Nunca pensou em tirar e quando tirar vai continuar com barba? Ou o seu nome é João Pedro, é o nome tão bonito também? Então, quando tirar a barba vai usar barba ou João Pedro? Então, não é uma coisa que eu penso, né? Nunca pensou em tirar? Não, desde que nunca pensei em tirar, enfim. A apelida é uma coisa que a gente não escolhe, né? Então, acabou pegando, quando eu subi profissional eu já tinha outros João, então eu acabei, né? Mas já tinha barba. Já tinha barba e aí quando foram entregar o colete para mim, ah, vai o Barba ali, né? E aí entregaram o colete para mim e aí acabou pegando. E é uma coisa que eu não ligo, pode me chamar de João, pode me chamar de Barba, para mim é bem tranquilo. Eu acho que quando a gente pega, quando a gente fica brava com o apelido, acho que é aí que enchei o sapo mesmo, né? Fechou? Fechou? Eu quero que o meu coração só falou aqui, eu tirasse o que eu assumisse. Ai, eu vou ensinar o que eu falava aqui. Você é, é. Não esquecer, né? O cara usa o nome Barba, né? Como profissional, e se um dia eu tirava na aula, eu vou tirar, mas aí vai ser mais barba? É, então, é. Não perda a força. Mas aí confirma que você vai tirar, se eu tiver acesso? Não, aí confirma, né? Tá bom. Tá bom.